Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o DanFobb e se não mais nada, deixa um like no vídeo, não custa nada, é de graça e hoje estamos aqui com o poderoso Zephyr, rapaz! Será que ele faz essa missãozinha aqui de sabotagem no aço? Bom, vamos mostrar o vídeo e vamos mostrar qual que é a ideia e aí vamos ver se vai funcionar, né? Se não funcionar... Bom, o Zephyr tem aqui os seus superpoderes questionáveis, né? Ai, vamos lá, vai Zephyr, você tem que dar uma força pra gente, ó, bom, eu vou lembrar aqui, a terceira habilidade, tá vendo? Eu vou tentar usar a terceira habilidade, ó, cria um escudo de vento em volta do Zephyr, redirecionando todos os projetos que atingirem. Ele tem uma, uma, tem aqui, ó, ok, agora essa aqui, ó, vamos testar isso aqui, ó, Jet Stream, aplicação turbulência, que é essa aqui, ó, ó lá, ó lá, vamos ver. Aumenta a velocidade de movimento em 20% e a velocidade dos projetos em 50% para Zephyr e seus aliados. Vamos ver, o que eu poderia tirar aqui? A duração, se eu tirar um pouco dessa duração aqui, só pra ter um teste. 30 segundos? É. Vamos fazer um teste, gente, ó, vamos fazer isso aqui, ó, teste ao vivo, vou jogar aqui, vamos colocar aqui, ah, eu posso aumentar aqui ainda, vamos lá, vamos ver os mods, o que vai acontecer com essa mudança. Pessoal, você me pergunta, Dan, por que você usa o, clica aqui, ó, vamos ver o que vai dar aqui, vamos lá, pá, 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 vamos ver se mudou alguma coisa com relação ao que tinha ali, vamos ver se teve interferência. Nosso poderoso Zephyr, ó, aumenta em 40% a velocidade do Zephyr e 100% o dano, vamos ver, o dano não, não sei se é os projetos, mas aqui não fala sobre dano, tá vendo, ó, vamos ver, velocidade de 16%, 16%, jet stream, ó. Uh, 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 ué, ó, não, 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 Matrix agora, vamos lá, bom, ele tem que ir pra vivo, tá, tô usando aqui também, gente, uma lente Zenuric, tá, no, eu fiz um vídeo do Valban, eu mostrei sobre isso, mas a gente repare depois de novo aqui, ó, sabotagem, aço, lembrando, no aço, gente, os inimigos tem level 100% mais, saúde, escudo e madura 250%, tá, tô jogando solo aqui, bora pra porrada. Aquele é bem empurrada, né, é uma missão rápida, né, porque é um poderoso Zephyr. E aproveitando que você tá aqui, gente, pô, bateu na mesa, né, deixa o like aqui pra deixar feliz, sabe quem, ó. Deixa like no vídeo, e você vai ficar bem, deixa deslike no vídeo, e você vai acordar no além. E tem gente que não quer que o BBTN apareça, né, eu não sei que você tem muito medo dele, é só deixar like, se deixar deslike, ó, o BBTN é doido, vamos perder o 5 aqui, o BBTN tá vendo, ó, e aí eu transferir a energia pro meu Zephyr, ó, tô fazendo isso, tá vendo, ó, e também os seguros inimigos, né, ó, vamos ver, super Zephyr, vou deixar aqui o 3 ativo dele, vamos ver, 3 ativo, Super Zephyr, só que eu preciso de passar energia pra ele, né, só que aqui também, sabe o que tem aqui, tem uns Mule Fire pra arrebentar a gente, ó, tô passando aqui energia pra ele, ó, me chuta, é o poderoso Zephyr, o piriquito de aço, vamos lá, por enquanto eu tô conseguindo, tá tendo aqui um estrago de energia, mas, ó, o meu 3 ativo, tá gente, ó, Eu tô aqui olhando pra ver se eu consigo, ó, por enquanto eu não tô usando o 4, tá, só tô usando o 3 aqui, ó, e tô usando bastante o que, usando bastante o meu Teno, pra tá fazendo a manobra radicais, ó, na, PT aqui, Vou meter o 3 aqui do meu... Uai, rapaz, tá supanhando, hein, não sei se eu consegui aqui, hein, vou usar o 4 aqui, ó, Vamos lá, vou usar o 4 ali, porque eu tava apanhando demais Vamos lá, aqui, ó, beleza, vamos ver se vai funcionar aqui, né, eu sei, sabotagem, 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 vamos lá, vou usar o 4 aqui, vamos ver se ele vai conseguir, pelo menos atrapalhar os bichos, né, Mas é difícil, ele fica flutuando assim, ó, isso dá agonia, rapaz, não, é do outro lado, verdade, tá aí, vamos ver pra cara Vai, não sei se eu o que, ah, tá, eu do outro lado, tô usando aqui, ai, vai filho, não fica tão enrolado assim não, é assim, isso, né, Vamos lá, tô usando aqui o meu... Vamos ver se, ó, ó, isso que é o ruim também, ó, nullifier, né, Vamos aqui, apertar aqui o Y, tá, agora isso que eu quero saber o que eu tiro a tema, será que destrói? Não, não, não é destruiu, não, não é destruiu, o meu, eu destruí tudo pelo Tenno, nossa, aí passei por medo no LiPho, Ah, tem, ah, tá Está flutuando aqui, ó, peraí, vamos aqui Bom, por enquanto já está, ó, vamos ao 3, Matrix De perto, os inimigos te arrebentam! Olha que legal, olha essas bolinhas gravitacionais A Celta, ela atida, viu? Vamos ver, o 3 ativa o meu 3, olha! Só que ele fica muito voando, voar, voar, subir, subir, ir pra onde for! É rapaz, parece um biafra! Quem é o cantor? Olha só como ele fica! Sai! Opa! É muito biafra! É, funcionou! Falando dessa sabotagem, o Zephyr serviu! Deixa o like! Vou mostrar só um pouquinho o meu operador aqui, pra vocês verem que eu fiz a missão com mais operador do que com o Zephyr Mas deu pra quebrar o galho, tá? Um pouquinho tornadinho lá, eu senti falta de alguma coisa ali... Bom, vocês viram que quando eu fiquei perto ali, eu apanhei! Quando eu fiquei um pouco longe, eu não apanhei tanto, tá? Vamos lá ver como ficou nosso poderoso Zephyr! Rapaz, parece um personagemzinho que envelhecia até dar uma recalchutagem assim, né? Porque o bichinho, ele não é lá aquele estiloso, né? Mas, vamos lá! Vou mostrar o meu operador primeiro! E aí vocês vão ficar aqui vendo aqui, ó, equipamentos, tá? Eu tô usando dois... Dois... É... Ó, esse aqui é Magnus Vigor, tá? Dois Arcane, tá? Quando eu transfiro do meu Teno pro meu Warframe, eu passo saúde pra ele, beleza? Eu fiz um vídeo anterior sobre isso aqui também... Mas o isolamento é uma mina, tá? É um Arcane que você sai do Double Dash, você cria algumas minas que aderem aos inimigos e você trava eles... Isso ajuda bastante, tá? E aqui é minha Amp. A Amp eu uso pra Trio, quer ver? Se é a mesma que eu tô usando ali... E se foi essa aqui, ó... Vamos lá! Nossa Amp... Ah! Essa Amp que eu fiz diferente, ó! Eu fiz uma Amp que não foi botada pra Trio, tá, gente? Ó, eu usei uma Prisma Clamora, uma ligação Shoraxon e uma Marra Lorin. Ela tem um tiro assim meio... É... Ela tem um tiro... Cumprido, certo? E tem um tiro... Parece uma flor... Abre assim... Ela destrói muito rápido. É... Eu gostei disso aqui! Porque lá no Orphix você tem que destruir aqueles pilastrinhas, vermelhinhas... Então esse tiro dela que é grande, contínuo, destrói mais rápido pelo lá. Falou? E... Nossa, a Bíblia dos Poderosos Zephyr... Ah, tá! Também, gente! Não esquece, ó... Vou mostrar pra vocês aqui, ó... Tá, eu tô usando aqui o foco... A Zenuric, tá? Pra quando der VODDASH... Olá! Bem-vindo! Outro seguidor! Você vai fazer o quê, né? Valeu aí, filho! Ele nem sabe o que tá gravando, mas é outro seguidor! Lá na Twitch! Valeu, pessoal! Ah... Energia e Dash, tá vendo? Ó... Eu crio uma zona de energia, tá vendo? VODDASH cria uma zona de energia durante 8 segundos. Aliados que passarem pela zona recebem 5% de energia durante 30 segundos. Eu não preciso passar, eu só dei o dash e já vou gerando mana pra mim. Ou seria energia, na verdade. Falou? Bom... E aqui, ó... Só pra gente finalizar... Equipamentos... Vamos aqui no Arsenal. E... Aqui, ó... Talvez... Eu não sei se deu muito... Eu não sei... Eu não senti tanta diferença, tá? Com esse Jet Stream aqui. Tá? Ele vai ter um teste mais aprimorado. Ficar lá, ver se... Tem muita gente atirando nele pra ver se vai dar certo, tá bom? Quem sabe... Tem um vídeo de sobrevivência com ele, hein? Já pensou? O Super Zefi? Falou, gente? Bom... Deixa o like no vídeo aí, tá? Quem quiser se inscrever no canal, seja muito bem-vindo. E também mandar um abraço pro pessoal aqui que ainda apoiai no canal, né? Que temos aqui, ó... O nosso André Slaksarenko, Belkitti, Luanderson, JR, Fábio Romero, Paulo Gomes, André Costa, João Bravo, Gabriel Paiva, Luiz Antônio Palma e Luquetas e o Péu do Superchat. Amanhã, não... Hoje... Ou a gente vai fazer live. Segunda, quarta e sexta, tá? Eu tô com outro canal aí. Quando é tudo prontinho, eu mostro pra vocês, tá? Mais live agora, semana e segunda, quarta e sexta. Infelizmente eu não posso fazer live todo dia que eu... Se não, eu sou uma pessoa só. Eu tenho que editar vídeo pro outro canal e é muito complicado. Vocês vão ver o que que é. Deixa eu ficar craque no outro. Aí eu divulgo, falou? Então, live. Segunda, quarta e sexta, das oito até umas onze e meia, meia-noite. Tanto na Twitch quanto no YouTube. Valeu, tchau, deixa o like.